Que delícia! Muito bom dia, pessoal! E aí, como é que vocês passaram de ontem? Eu espero que muito bem! Essa é a sua Ondoeste, onde com você aqui é bem melhor. Estamos ao vivo pelo rádio em 100,3, por áudio e vídeo lá no nosso site, ondoestfm.com.br, pela MapTV, pela Link Brasil também. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022 e estamos começando mais um programa daquele lindo que a gente espera a semana inteira para chegar, Mulheres! Esse programa funciona assim, a cada semana nós convidamos e recebemos, conversamos também, num bate-papo totalmente descontraído sobre tudo que você possa imaginar. Ou não, né? Tem aquelas coisas assim que você é pego de surpresa, porque é isso que a gente gosta. Com mulheres maravilhosas, inspiradoras, inteligentes, independentes e donas de si, que é o que a gente gosta. Hoje eu tenho a honra de receber dos nossos estúdios, ela que é, se liga nesse currículo! Formada em fisioterapia pela Unifor em 2016, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica e fisioterapia desportiva pela Unifenas, participante do Grupo Voo, que é a maior escola de pilates do Brasil. Eu tenho a honra de receber aqui a Camila Vaz Castro. Muito bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Mari, tudo bem? Tudo bem, e você? Gostaria de agradecer primeiro a oportunidade de poder estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tanto amo, que é o pilates. Pois é, né? Você sabe que assim, eu tô ficando velha e eu tô naquela pessoa que acha que tipo 2004 foi ontem, entendeu? Então assim, você me desculpa se eu falar, nossa, o pilates é uma coisa mais recente. E se não for? Porque pra mim é uma coisa assim que eu me lembro que as pessoas começaram a fazer, que começou a pegar mesmo. O pilates pra mim foi há pouco tempo atrás. É, ficou bem famoso assim nessa questão do Covid, né? Mas o pilates, ele vem de origem bem antiga. Ele teve origem assim na Segunda Guerra Mundial por um alemão chamado Joseph Pilates e daí originou o nome do pilates. E ele trabalhava com os soldados pra poder ajudar na reabilitação das pessoas que estavam participando da guerra. E aí foi surgindo o método e as técnicas de exercícios que hoje a gente usa no pilates. Gente, que coisa maravilhosa, tá vendo? A gente abriu o programa descobrindo coisas novas. E hoje nós estamos aqui recebendo a Camila Vaz Castro. Ela é fisioterapeuta e trabalha atualmente como pilar com pilates, né Camila? Tem uma clínica aí maravilhosa. Isso aí. Vamos lá, vamos conversar então sobre pilates. Pilates tá na moda, pilates todo mundo acha, todo mundo que faz, a gente sabe que faz, porque tá lá tirando fotos e tal. E aí a gente vê assim, de vez em quando tem uns pilates com bola, de vez em quando tem um pessoal que tá pendurado em umas coisas lá e tal. E eu morro de curiosidade. Então vamos lá falar sobre pilates. Me conta, Camila, o que é o pilates, na verdade? Vamos começar bem do comecinho. E quem são os profissionais habilitados pra... é aplicar? Sim, a gente aplica o método. Ah, boa. Então a palavra é aplicar. Então tá bom. Então vamos lá. O que é o pilates e quem são os profissionais habilitados pra aplicar esse método? Então, Mari, o pilates é uma série, como eu falei, ele foi criado por um alemão, o Joseph Pilates, e são uma série de exercícios que você pode realizar tanto solo, que é com a funcionalidade do próprio corpo, ou com aparelhos, que são os equipamentos aí que você vê, a bola, esses equipamentos de pilates. Podem aplicar o método pilates educadores físicos e fisioterapeutas. Hum, entendi. Então tem que ser formado ou em fisioterapia ou em educação física. Sim, tem que ser formado. E existe uma especialização pra... Existem cursos na área, né, que você faz pra aprimorar as técnicas de pilates. Porque hoje, dentro do pilates, a gente tem uma divisória em pilates solo, pilates avançado, que é um pilates mais intenso, sabe? Então a gente consegue dividir o método pilates em várias áreas, mas não existe uma formação específica em pilates. Entendi. E assim, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer? Qual que é a idade adequada pra fazer pilates? Todo mundo pode fazer pilates. Ai, que maravilha! Tem muita gente que tem essa coisa do pilates pra ser pra pessoas mais velhas, o público mais idoso, mas todo mundo pode fazer pilates. O pilates, ele começa de qualquer idade, de criança e vai até os idosos, né? Eu, particularmente, gosto de começar com crianças a partir de sete anos, que elas já têm mais coordenação motora, elas já conseguem entender e executar melhor os exercícios. E, literalmente, até o fim da vida. Tem pacientes de todas as idades praticando pilates. E você acha, por exemplo, assim... Acabei... Acabou de surgir aqui na minha cabeça essa pergunta. Você acha que, por exemplo, quando a criança começa a fazer pilates cedo, ela vai ter, assim, uma elasticidade maior a vida inteira e tudo isso? Porque eu tô perguntando isso porque quando eu era criança eu fazia ginástica olímpica. E até hoje todo mundo fala, gente, como que você faz esse tipo de coisa, assim, e põe a mão no chão e não sei o quê e tal? E eu acho que é desde lá. Então, essa é a pergunta. Você acha que o pilates ajuda nisso também? Com certeza, sim. O pilates ajuda, né? A gente vai estar ali trabalhando primeiro com as crianças mais novas, de forma lúdica mesmo. Vai ser uma brincadeira em forma de exercício. E aí a criança vai conseguir auxiliar a desenvolver todas as suas coordenações motoras, a atividade dela, de acordo com a cada faixa etária, né? Ela vai conduzindo e isso aí pode se manter pro resto da vida. Que coisa boa, gente! A prática de pilates, ela melhora a postura e a dor nas costas? Eu brinco que o pilates, ele melhora não só a postura como dor nas costas. O pilates, ele é muito indicado pra qualquer patologia de coluna, né? O pilates são exercícios aplicados de forma individualizada. Então, a gente vai aplicar aquele exercício pra pessoa. Primeiro, a gente vai realizar uma avaliação, vamos ver o que a pessoa tem, quais são os seus objetivos, e daí vamos partir, né, pra prática do método. O pilates, ele trabalha muito o alinhamento corporal, que é aí onde entra a questão da melhora postural, né? Do alinhamento corporal global. E a gente também utiliza muito o fortalecimento de músculos posturais, que são os músculos que sustentam o nosso corpo. Então, assim, pra gente se manter na postura em pé, a gente tem musculatura trabalhando pra que você fique naquela posição. Então, o pilates, ele vai tá fortalecendo a musculatura, e dessa forma vai tá auxiliando nas dores nas costas, nas patologias de coluna em geral. E o pessoal, assim, ó, quem tem hérnia de disco, pode praticar pilates? Não só pode, como deve, né? A hérnia de disco, ela é uma protusão, né, dos discos intervertebrais que a gente tem na nossa coluna. Esse disco, ele vai, é como se ele saísse um pouquinho pra frente, e aí o que que acontece? Ele pinça as raízes nervosas que estão ali, e isso gera a dor e gera a hérnia de disco. No pilates, a gente consegue passar atividades pra pessoa que geram uma descompressão dessa pressão que tá sendo causada ali pelos discos intervertebrais. Então, a gente passa exercícios que vão gerar um afastamento entre as vértebras. E esse afastamento, a gente vai ter um alívio das dores decorrentes da hérnia de disco. Entendi, ela tava ali espremidinha, e você, com o exercício, consegue dar um espacinho ali pra ela respirar. Exatamente, com os exercícios adequados, a gente consegue aumentar esse espaço entre as vértebras. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a Camila Vaz de Castro, que é fisioterapeuta, e nós estamos falando hoje com ela sobre pilates. Nós já falamos no primeiro bloco sobre o que é o pilates, quem pode aplicar o pilates, nós já falamos também qual a idade é boa pra se aplicar o pilates, pra começar a fazer. Então, se você perdeu tudo isso, calma, não fica nervoso, porque você pode ir lá no nosso YouTube, depois que acabar o programa, vai estar tudo lá. E outra, a gente tá sendo assistido agora, ao vivo, pela galera que tá na MAP TV, Link Brasil TV também, pelo nosso site, estamos em áudio e vídeo, ondoestfm.com.br, e você pode fazer perguntas pra ela também. É, aqui é liberado pra todo mundo. Esse microfone é de vocês, gente. E vamos lá. Camila, a gente tava falando aqui, né, que com o pessoal, que o pilates, ele melhora a postura, melhora a dor nas costas, que quem tem hérnia de disco também pode praticar. E eu aposto que tem uma pergunta aí rodando na cabeça do pessoal, que é o seguinte, pilates emagrece? É uma pergunta comum, na verdade, né? Eu imagino. Todo mundo tá voltado pra isso aí. A pergunta de um milhão de dólares. O que que acontece, né? O emagrecimento, ele é um déficit calórico, né? A gente tem que ingerir menos calorias e gastar mais. Então, o pilates, sim, ele auxilia no emagrecimento. Quando ele é aplicado de forma mais intensa, mais moderada, intensa, mais avançada, a gente consegue promover o metabolismo, acelerar o metabolismo e com isso a gente consegue aumentar o gasto energético. E é isso que a gente precisa pra ter o emagrecimento. Então, sim, o pilates também auxilia no emagrecimento. Você sabe que eu tenho amigas que começaram a fazer pilates e aí com um mês, assim, ela falou, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, mas eu descobri músculos que eu nem sabia que existia de tanto que doía. Assim, não de doer, né? De ficar doloridinha, aquela dorzinha boa. Exatamente. Ela só no Marisol, eu não sabia nem que existia um músculo nesse lugar. Eu descobri com o pilates. Sim, tem muita gente que fala isso. Lá com os meus pacientes, meus alunos, eu brinco que é a famosa dor boa, é a dor gostosa, aquela dor muscular mesmo, de ativação, do corpo sentir que você fez um exercício, que ele tá sendo beneficiado por isso. Ei, que coisa boa, gente. Ó, eu tô aqui cheio de perguntas pra ela. Eu vou soltar uma musiquinha aí pra vocês e a gente já volta. Obrigada, gente. A gente adora esse carinho de vocês. Aí, eu vou aproveitar aqui que a Verinha fez uma pergunta, sabe? Ela falou assim, ó, Mari, bom dia. Com o pilates, você ganha massa muscular? É possível ganhar a massa muscular, se transformar em ganho de peso? Bom dia, Verinha. Então, sim, com o pilates a gente consegue aumentar o ganho de massa magra, né? E você aumentando o ganho de massa magra, você, consequentemente, vai aumentar o seu peso corporal. Até a massa magra, ela pesa mais do que a gordura. Então, assim, você ganhando massa magra, você vai conseguir, consequentemente, aumentar o seu peso corporal. Tem um pessoal que fica desesperado, né? Quando começa a fazer exercício, fala assim, gente, mas eu tô ficando mais pesado. Isso acontece muito, né? Sim, as pessoas... Quando você começa a atividade física, o pilates e tal, o nosso músculo, ele incha. Então, esse inchaço muscular, ele já gera um aumento, assim, do peso corporal. Tanto que a gente não pode medir, né? A gente não pode se basear somente no peso da balança. O corpo é muito mais do que aquele peso, né? A gente tem a densidade óssea, a gente tem a estrutura de massa magra, a estrutura de gordura. Então, a gente tem que saber separar essas coisas e aí conseguir ver qual o peso mesmo que você tá conseguindo ganhar. Aí tem aquelas coisinhas que apertam a gente, assim, ó. Aí faz assim, hum... Fala, hum... Você tá precisando... Perdeu as pelinhas aí, hein? É, aí todo mundo dá uma olhadinha de canto de olho, já sabe que não tá muito bom. Você fala, ai, meu Deus, lá vem aquele negócio me espremer de novo. Bom, vamos lá. Vamos continuar. A gente tá falando sobre Pilates. Hoje eu tô recebendo aqui a Camila Vaz. Ela é maravilhosa. Ela é fisioterapeuta formada pela Unifor em 2016, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia desportiva pelo Unifenas e participante do grupo VOU, a maior escola de Pilates do Brasil. Então, é o seguinte, a gente já falou aqui com ela sobre quem são as pessoas que podem fazer, a idade, tudo isso. Agora, eu tenho uma pergunta muito boa pra você que eu acho que teve muita gente que te pergunta isso também. Gestante, pode praticar Pilates? Eu falo assim, Mari, eu brinco que uma das grandes vantagens do Pilates é que você pode acompanhar as pessoas em diversas fases da vida. E a gestação é uma fase muito importante pra mulher, onde acontecem, né, muitas mudanças físicas e hormonais. E decorrente dessas mudanças, a pessoa pode vir a sentir alguns incômodos, né, por exemplo, dor lombar e dor no quadril é muito comum de acontecer em gestante. Então, o Pilates, ele entra trabalhando na prevenção e também no alívio dessas dores. Além de que, no Pilates, a gente vai trabalhar aquela mulher pra preparação pro parto. Independente se ela quer um parto natural, normal, né, ou cesariana, a preparação pro parto vai acontecer. e não só para o momento do parto, no pós-parto, a mulher praticante de Pilates, ela vai ter uma recuperação muito melhor. E também tem a questão da circulação, né? As gestantes, elas ficam muito inchadas aí no finalzinho da gestação. Tem umas que passam os nove meses, né, com aquele inchaço, dores nas pernas e tal. O pé vira um pãozinho francês. Vira um pãozinho, literalmente. É tão bonitinho. E aí o Pilates, ele vai ajudar a ativar melhor essa circulação e aí vai diminuir também esse inchaço. Que coisa boa, viu? Você que é gestante aí, pode fazer Pilates que vai te ajudar até depois. Isso aí, gente. É muito bom. Até no pós. E aí me fala uma coisa, quais são, de todos assim, né, vamos resumir um pouquinho porque tem muitos benefícios, mas quais são os principais benefícios da prática de Pilates e quantas vezes por semana é recomendado que a pessoa vá lá fazer Pilates? Olha, como você falou, né, tem uma gama aí grande de benefícios, né? A gente vai do fortalecimento da musculatura, a tonificação, ao aumento da flexibilidade, a melhora postural, ao auxílio do emagrecimento. O Pilates também, ele é muito indicado porque ele trata e previne diversas patologias. Então, ele entra aí nessa questão também, igual agora, né, nós temos essa questão do Covid, tem muitas pessoas fazendo, entrando no Pilates como uma reabilitação pós-Covid. Normalmente, as pessoas realizam o método duas vezes por semana, mas isso é muito individual, porque quando a pessoa chega no consultório lá no Pilates, a gente vai fazer uma avaliação e aí, a partir dessa avaliação, a gente vai traçar os principais objetivos e metas dela e aí, a partir dessas metas, a gente vai conseguir orientar de forma correta, né? Quantas vezes por semana seria o ideal? Por exemplo, uma pessoa que está com muita dor na coluna, está sentindo muito cansaço ou alguma coisa do tipo, no início, pode ser que ela precise fazer mais aulas seguidas e depois a gente começa a espaçar mais essas aulas, sabe? Então, assim, o Pilates é muito bom porque ele é muito individualizado e aí, como ele é individualizado, a gente consegue fazer o tratamento adequado para cada pessoa. Então, nunca é igual o tratamento para duas pessoas. Sempre é diferente. Cada uma tem a sua particularidade ali. Que legal. se você está aí do outro lado, isso aqui, tudo que ela está falando me lembrou é um pouquinho o Covid, né? Porque a gente está aqui, teve uma pandemia, estamos no meio de uma pandemia e aí você falou, ajuda na respiração, ajuda no fortalecimento muscular. Isso não é tudo que uma pessoa que sai, que termina, que sai de um Covid, ela está precisando no momento? Sim. O Covid, né? Está uma doença muito nova. A gente ainda está tudo muito incerto, né? A gente ainda não está tendo certeza absoluta das consequências do Covid, mas os sintomas que a pessoa sente pós-Covid muito comum são falta de ar, cansaço, fraqueza muscular, né? E aí o Pilates vai entrar tratando todas essas questões, né? A gente vai começar gradativamente fazendo exercícios respiratórios, depois a gente começa a progredir esses exercícios, fazendo eles ficarem de forma mais moderada, mais intensa. E a mesma questão com a fraqueza da musculatura também. Nós vamos fazendo exercícios para poder trazer um fortalecimento muscular de acordo, né, com a principal queixa e com a principal lesão que aquela pessoa sofreu depois do Covid-19. Ó, gente, a gente vai ouvir mais um sonzinho aqui, delícia, junto com vocês. E na volta, a gente vai continuar falando do tratamento através do Pilates para a Covid-19. Fica aí, porque é muito interessante. Vocês não têm noção do que vem aí, hein? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, Camila, da nossa ouvinte. Deixa eu ver aqui o nome dela. É a Lilian Moreira. Ela perguntou assim, bom dia a todos. Quem tem fibromialgia, gente, isso é muito difícil de falar, essa hora da manhã. Fibromialgia. Fibromialgia. Ah, tá, então aqui tá... Ajuda um pouco com as dores? A pergunta é da Lilian e ela desde já está agradecendo. Bom dia, Lilian. Sim, o Pilates, ele auxilia muito, né, na questão da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença reumática, né, de origem reumática. E em todas essas doenças que têm origem reumática, o Pilates entra para poder auxiliar, né? A gente consegue ter um alívio. Fibromialgia são diversos pontos no corpo que a pessoa sente dor. Então, a gente entra tentando aliviar esses pontos principais, porque de cada paciente, com fibromialgia, eles podem ter dores em pontos diferentes. Então, a gente vai avaliar, vai descobrir quais são os principais pontos de dor daquela pessoa e vamos trabalhar para aliviar esses pontos de dores, esses pontos de tensões que são causados pela fibromialgia. Então, tá liberado. Tá liberado e é recomendado. Aê! Isso mesmo. Ó, pessoal, a gente estava falando aqui sobre a reabilitação do COVID-19 através do Pilates. Por quê? Porque ela já falou aqui pra gente que Pilates ajuda no fortalecimento muscular, ajuda também na respiração. Então, são duas coisas assim maravilhosas pra quem teve COVID, né? E vamos dizer assim, ó, de acordo com os benefícios que você já citou pra gente, quando o paciente de COVID-19 ele tem auto-hospitalar, saiu do hospital, é recomendada a prática de Pilates. Como é o início desse tratamento com o paciente? de como que ele chega, como que começa assim, você conduz isso? Então, quando é um paciente, né, que igual você falou, teve auto-hospitalar. Então, as pessoas que desenvolvem o COVID e tendem a ir pro hospital, normalmente, elas estão desenvolvendo a forma mais grave, mais severa da doença, né? E quando a pessoa fica hospitalizada, tanto na enfermaria, quanto em um CTI, por longos períodos, acontece rapidamente a perda de massa magra. Então, a gente pode observar que aquelas pessoas, elas perdem muito peso corporal. E esse peso não é o peso de gordura, é o peso da massa magra, devido a pessoa ficar longos períodos deitada na mesma posição. Então, quando acontece isso, a pessoa vai procurar o Pilates, a gente vai auxiliar ela nas principais queixas. Geralmente, as pessoas chegam com falta de ar, com essa perda de massa magra, com uma dificuldade pra deambular, pra andar mesmo, com dificuldade de coordenação motora. Então, a gente vai conduzindo de forma gradativa. A pessoa vai iniciar o Pilates, a gente começa de uma forma mais leve, mais tranquila, e a cada dia que a pessoa for evoluindo, a gente vai evoluindo também os exercícios. E aí, a pessoa vai conseguindo ter a recuperação plena da sua saúde. E com a evolução, né, no tratamento, quais são as melhorias, assim, as primeiras que o paciente começa a sentir? Olha, a questão da... O COVID, ele entra principalmente nessa parte respiratória, né? E o Pilates, ele trabalha muito a parte respiratória. Ele é um método, uma técnica, que te exige que você trabalhe a questão respiratória. Então, por ajudar na questão respiratória, é muito rápido que o paciente sente essa melhora da falta de ar, dessa dispneia, ou do ritmo respiratório dele. Tem pessoas que ficam com uma taquipneia, que é aquela respiração curtinha, acelerada. Então, a gente vai trabalhando isso e a pessoa consegue rapidamente perceber as melhorias na saúde dela. Nossa, que maravilha! É, eu sou suspeita, né? Mas eu adoro o método. Eu já tô querendo sair daqui junto com você. Bora fazer Pilates. Eu tô precisando, viu? Eu te falei aquele dia que você veio aqui. E quanto tempo pode durar a reabilitação de um paciente de COVID-19? Então, Mari, é assim, a pessoa vai chegar com aquelas queixas, com o que ela vai querer recuperar primeiro. Vamos supor, no caso do COVID aí, ela vai querer melhorar a falta de ar que ela ainda tá sentindo devido ao COVID. A gente primeiro vai tratar essa questão, vamos trabalhar mais na parte respiratória, na parte postural, que também influencia muito na questão da respiração. E aí, posteriormente, a pessoa melhorou isso, a pessoa fala assim, ai, Camila, mas eu tô sentindo que eu queria melhorar minha flexibilidade, eu tô um pouco encurtada. Então, na verdade, não tem uma alta certa, porque as pessoas começam o Pilates pra um objetivo e dali elas vão traçando novas metas. Então, a pessoa que se sentir bem, que gostar do método, pode continuar pro resto da vida, não necessariamente tem que ter alta, sabe? Aham, e me fala uma coisa, pergunta também de um milhão. Todo mundo faz Pilates, a galera faz aquelas poses maravilhosas, né? Adoro as fotos. Nossa, é, eu também adoro. Aí você vê assim, tem uma foto, uma de ponta cabeça, o outro fazendo ponte, eu nem sei se chama ponte mesmo, na minha época chamava ponte. E aí, assim, com quanto tempo? Vamos lá, a pessoa, porque todo mundo é ansioso hoje em dia, né? Eu tenho certeza que a pessoa chega lá no primeiro dia e fala assim, vamos tirar uma foto de ponta cabeça? Tem muita gente, viu? Mas na hora que você, é porque a gente vendo parece fácil, na hora que você vai fazer, você descobre que não é tão fácil assim, que precisa ativar aqueles musculozinhos que você falou, que sente muita dor depois, que a gente precisa ter um certo condicionamento mesmo, já ter um certo preparo e daí conseguir fazer. Tem posições que são mais fáceis, outras mais difíceis, né? Mas a gente já consegue fazer alguma fotinha, mas assim, para fazer aquelas que a gente vê. Meio tortinha, assim. Mas precisa de um certo preparo para conseguir fazer essas posições assim que a gente fala no Pilates, que é o Pilates mais avançado. Ó, a Priscila Oliveira mandou um recadinho aqui para você, ó. Falou, a Camila é uma profissional maravilhosa. Além de cuidar tecnicamente do paciente, ela é muito atenciosa e cuidadosa. Me ajudou muito no pós-Covid. Desejo muito sucesso para ela. E, Pri, obrigada. Um beijo. Esse é o melhor feedback que tem, né? Com certeza, sabe? Uma coisa que eu fico muito grata, assim, na minha prática, é porque às vezes começa, por exemplo, começa uma pessoa, uma mãe começa para tentar melhorar as dores nas costas. E aí, ela leva o marido e aí traz o filho e aí quer que a mãe faça. Então, assim, eu tenho muitas famílias que fazem Pilates e isso, para mim, é a melhor gratificação. Porque você só quer o melhor para a sua família. É verdade. Então, se você gostou, você gostou a ponto de trazer sua mãe, sua família, seu filho, igual eu atendo muito crianças, o Pilates Kids, você ter a confiança de me entregar o seu bem mais precioso ali, que é o filho, é muito gratificante. Aí eu vejo, assim, que você está no caminho certo, né? É verdade. Tem aqui, ó, a Ingrid Gonçalves está aqui também e mandou aqui. Que lindeza vocês! Beijão para a Mari, um beijão para a Camilinha. Um beijo, Ingrid! Todo mundo te conhece, Camila. E vamos lá, eu vou ter, infelizmente, eu vou ter que fazer a última pergunta. Eu queria ficar aqui até muito mais tempo conversando com ela. E há alguma contraindicação para o Pilates? Mari, nenhuma. A gente tem cuidados, né? Sim. Em toda atividade, a gente tem que ter cuidados. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão, né? Que é aquela pressão mais alta. A gente tem que ter um cuidado para a pessoa realizar o método. Mas são cuidados. Não existe nenhuma contraindicação para o método Pilates. Por ser uma atividade que a gente realiza de forma individualizada, a gente consegue direcionar a pessoa dentro das limitações dela. Então, não existe nenhuma contraindicação. Que coisa boa saber disso. Pilates é vida. Então, você que está aí com preguiça, essa hora, pode colocar seu shortinho lá, seu colan, sua polaina e ir lá fazer Pilates. Bora para o Pilates. Ai, que delícia acordar sábado de manhã com esse tempo gostoso, com uma companhia maravilhosa igual a Camila aqui, com a sua aí de casa, recebendo esse carinho. Isso aqui está bom demais. Eu vou mandar um beijo aqui, porque estão mandando um recado para a Camila e eu preciso repassar esse recado. Muito bom, sou muito grata pela Camila, excelente profissional. Eu amo fazer L... L... Gente, LPF com ela. Beijos. É a Ana Paula Leonel. Um beijo, Ana. Ai, desculpa, pode falar de novo. Um beijo, Ana. Obrigada pelo carinho. Ela está amando aqui, está todo mundo. E eu tenho um áudio aqui que eu não posso deixar de soltar, né, gente? Vamos lá. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria saber da Camila Vaz, que eu estou sentindo umas dores nas costas. Aqui quem está falando é o Vanderlino José de Castro. o vulgo Van Van. Aí você pergunta ela para mim, por gentileza, o que eu devo fazer. Pode deixar, Van Van, que eu vou perguntar para você. Quem é esse? Camila, conta para a gente. Vulgo meu pai. Mais conhecido como meu pai, coruja, quem está me escutando. Mais conhecido como papai. Quem está te escutando? Não, meu pai, só se eu pegar pela orelha e obrigar a ir lá, viu? Porque ele sente umas dores mesmo na coluna. E ele sabe o que é que ele precisa fazer. Ele já teve os puxões de orelha, né, pai? Mas, continua teimoso. Ai, gente, olha, infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa, encerrar esse bate-papo. Eu amei. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Você veio, você esclareceu todas as dúvidas, recebeu um monte de carinho do pessoal. O pessoal gosta muito de você, viu? Deu para a gente perceber isso. E eu te agradeço muito e deixo, lógico, as nossas portas sempre abertas para se você quiser voltar, se tiver um assunto novo, se sair algum curso novo, alguma coisa nova, por favor, fique muito à vontade de voltar aqui para falar com a gente. Mário, eu que agradeço, né? Todo o carinho, agradeço a oportunidade de poder passar aqui um pouquinho para os ouvintes da Onda Oeste, né? Sobre esse universo do Pilates. Espero poder ter esclarecido algumas dúvidas e ter agregado um pouquinho na saúde aí de todo mundo, na qualidade de vida. E agradeço a oportunidade aqui da Onda Oeste e desejo um excelente sábado para todo mundo. Muito obrigada, Camila, muito obrigada pela participação e obrigada para vocês aí do outro lado que ficaram aqui com a gente, que mandaram um recado. Chegou mais um aqui, ó, vamos ver o nome da pessoa. A Bete Lima mandou também falando que, Camila, você arrasa demais, você é uma super profissional, parabéns. Obrigada, Bete, um beijo. Pessoal, muito obrigada, viu, pelo carinho, pelas perguntas, pela moral, pela audiência na TV, na Link Brasil, na Link TV, na Link Brasil, no nosso site também, nós estivemos em áudio e vídeo, ondoestfm.com.br e agora você vai curtir recortes no nosso Instagram, essa entrevista também vai estar na íntegra lá no nosso YouTube, eu tenho que ir, senão o povo me mata. Muito obrigada.